Minha irmã e eu éramos melhores amigos quando éramos crianças. Ela era tão linda. Essa é quem ela é agora. Oi, essa era sua boneca favorita. Meninos, aqui estão seus doces. Nós vamos de férias. Obrigada. Eu amo doces. Divirtam-se. O quê? Minha irmã dividiu os doces por dia? Eu tenho uma ideia. Mano, eu tô doente. Me traga chá, por favor. Claro, eu já volto. Tome seu tempo. Este doce é meu. O quê? Ups. Isso significa guerra. Ela é incrível. Quem me deram a ter esse aspecto? E eu vou ter. Vamos lá, pula. Oi, mana. Você copiou o meu traje. Não, você copiou o meu. Só ignore. Seu vestido é tão lindo. Amigas pra sempre. O quê? A ponta. Agora é minha vez. Do alvo. Ah, cara. Agora são duas. Pronto. Eu posso sair. Me desculpe. Aonde você vai com esse traje? Eu não vou deixá-la ir a lugar nenhum assim. Se troque e depois você pode ir. Mas por quê? Cadê ela? Oi. Ah, não. Essa não. De novo. Isso é pra você. Atrás de você. Cadê ele? Tanto faz. Eu ainda posso me divertir. Quase funcionou. Eu tenho que fazer isso. Você gostaria de sair comigo? Isso é pra você. Uma mensagem. Ele tá me convidando pra sair. O que eu digo? Sim ou não? Sim. Eu só tenho que cortar a resposta. Por que tá demorando tanto? O que ela tá fazendo? Aqui está a minha resposta. Ela disse que sim. Eu tô tão feliz. Eu tenho que ficar deslumbrante. Você só tem um primeiro encontro. Não, você não vai vestir isso. Aqui. Põe isso. Obrigado, mana. Oi, Britney. Oi. Você tá linda. Essas são as minhas cores favoritas. As minhas também. Somos um parfeito no céu. Uau. Por que todas essas meias estão aqui? E quem as enroscou assim? Sujo. Sujo. Uma meia limpa. Vou vesti-la. Ei. Me devolva isso. Essas meias são minhas. Eu não vou devolvê-las. Estamos prestes a descobrir quem é mais forte. Claro que sou eu. E essas meias são minhas. Vou levar todas. Fique à vontade. Barbie, você tem que se apressar. Oi. Essa é a minha irmã. Olá. Oi. Você já viu Round 6? Eu realmente adoro essa série. Bradley, eu tô te vendo. Pra ser honesto, também sou fã do Round 6. Corram. Parados. Corram. Quietos. O quê? Isso é injusto. Oi, Bradley. Ela é uma comedora tão desleixada. Tchau. Ei. É melhor eu ir. O que você tá fazendo? Olá. Este é um lugar bonito. Oi. Essa é minha irmã. Oi. Sua saia é muito curta. O quê? Adeus. Tchau. Eu talvez nunca encontre uma namorada. Oi. Meu nome é Britney. Eu gostei dela. Finalmente. Bem-vinda. Tá na hora de dormir. Por que é sempre hora de dormir pra mim, mas não pra você? Tudo bem. Eu te explico. Esse é um gráfico da relação entre a idade e a hora de dormir. Quando você tem 15 anos, você vai pra cama a essa hora. E aos 18 anos, vai pra cama duas horas depois. Entendeu? Eu não concordo com isso. Ok. Apenas abaixe a arma. Eu não quero dormir. Eu quero brincar. Eu vou desistir. Aqui. Escuta a música. Essa é minha música favorita. Funciona sempre. Vamos lá. Passa. Bradley, eu tô com fome. Ok. Espera aí. Aqui estão suas torradas. Ei. Onde estão os desenhos? O que você tá falando? Nada. Eu mesmo faço. Assim tá melhor. Oh, fun. Aproveite. Eu não tô com fome. Acorda, mano. Não lhe apetece? Minha pistola, né? Vai te acordar com certeza. Me deixe em paz. Eu não vou desistir. Você tá tão verde hoje. Você cheira bem. Sirva. Ups. Minha planta. Pai. É culpa dele. Estou vendo. Venha comigo. Quer jogar? Claro. Minha vez. E você perdeu. Acontece todas as vezes. Eu não aguento mais. Minha irmã arruina tudo. Mano, lamento muito. Tréguas com doces. Isso é tão bom. Ei, devolve. Não.